Há muito, muito tempo atrás, coisa de seis ou sete meses, o American Wings abriu suas portas em Goiânia, foram muitos gelafinhos, muitos conquistas e muito trabalho, muito trabalho mesmo, tudo para que você acudesse seu Goiânia que há de melhor em as minhas coxinhas feitas, enfim, o melhor cadáver possível, mas é mais do que óbvio que não teremos trabalhado tanto, conquistado tanto, crescido tanto sem vocês, nossos clientes fiéis, esporádicos, vestidos e viciados, a vocês o nosso muito obrigado, o nosso muitas felicidades e o nosso bote de muito amor e conquista neste ano novo que está por Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!